Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. E ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti, a vida é vão, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti, a vida é vão, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. Senhor, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Senhor, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, é tão bom saber que estás aqui, Senhor.